É só jogar na boca do fogão, é por isso que as Casas Bahia deixou de ganhar tanto dinheiro Nós temos aqui pessoal uma aspirina, a aspirina é boa para várias coisas Inclusive descobrimos que para limpar fogão é uma maravilha Então eu vou pegar aqui um copinho lindo, jogo aqui dentro do saquinho Com ele aqui, e agora eu vou macetar Pronto, já foi Amassei ele bonitinho, fiz aqui uma farofinha E agora você vai jogar numa vasilhinha, igual estou fazendo aqui Eu uso essa vasilhinha aqui pessoal, só para isso mesmo E o limão, pego aqui, vou colocar aqui a metade só do suco A outra eu vou deixar para colocar na salada Mistura, mistura, que joga, espreme bem Vou pegar uma colher de sopa de detergente E vou jogar aqui dentro E agora com a ajuda aqui da minha colherzinha A gente vai estar mexendo e misturando esses três ingredientes aqui muito bem Mexe, 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 mexe Já está tudo dissolvido Porque a aspirina ela se dissolveu aqui no limão com detergente Ela vai dar brilho, vai tirar essas gordurinhas pessoal Que fica tudo assim ó, no fogão Então a gente vai colocando, despeja Inclusive dentro sabe, nesse espaço aqui dentro que fica sujeirinha também Você pode colocar ó, e aí você joga toda aqui nessa parte Vamos pegar aqui um bombril E olha isso aqui ó, não faço nem força pessoal Na hora que eu faço assim ó Só está passando né Só ó, sério, ó Vocês veem que eu estou fazendo força ó Com o dedo, olha aí ó, saiu tudo, está vendo? Adeus gordura Fogão limpo, brilhando, cheirando, gostosinho E esse é bom porque não vai dar dor de cabeça Porque já está com a aspirina E aí está ótimo o seu fogão gente, olha isso Pessoal é sério, façam Vocês vão ver que é super bom E fica limpinho, cheirosinho Tira toda a gordura Agora pego aqui o paninho E eu só vejo fazendo ó, tirando Olha isso Cai a sujeirinha aqui dentro Desses espacinhos Então eu não jogo essa misturinha Porque como ela é elétrica né Nosso fogão aqui Depois que cai aqui e molha Rapaz, é uma briga Para ligar E olha isso daqui ó Fogão limpinho Sem dor de cabeça E dona de casa feliz Porque uma casa Pode estar limpa Impecado Mas se o fogão estiver sujo Para mim está tudo sujo E olha só que maravilha Deixa eu lavar o pano Que eu quero passar para ele ficar Bem sequinho para vocês verem Porque vocês viram antes Agora vou ver o depois Aí você pode pegar Um pano seco, branco, limpinho Aqueles panos de saco A gente compra na lojinha de um real Ou papel toalha É só você vir passando Tirando o molhado Porque aí Olha isso aqui O brilho que já vai dando Ó Vê isso Pode uma coisa dessa E eu só fiz nessa parte aqui Desse fogão Porque eu vou ter outra dica Também para o fogão Eu deixei outra parte suja Eu estou limpando por etapas Liposo, cheiroso, gostoso E assim pessoal Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Beijinho, beijinho Vassourias